Eu não entendo a situação É bem verdade, sei que estou agasando Dia após dia, é tudo igual É no veneno, no temporal Chuva pesada, prefiro flores Não fazem mal, tem cheiro e belas cores Estou feliz, não quero nem saber Sou muito forte pra me arrepender Um dia no passado, um dia no futuro No calor do sol, no frio de um quarto escuro Eu me pergunto, por que razão? Ninguém responde, não quer saber intenção Por outras coisas, quem quer viver? Não tem saída, fica achando graça Esconde o rosto, não vem de fumaça Se estou sorrindo, não quero nem saber Sou muito louco pra me arrepender Um dia no passado, um dia no futuro No calor do sol, no frio de um quarto escuro No calor do sol, não vem de fumaça Eu me pergunto, por que razão? Ninguém responde, ninguém responde Ninguém responde, não quer saber intenção Por outras coisas, quem quer viver? Não tem saída, não tem saída Não tem saída, fica achando graça Esconde o rosto, não vem de fumaça Estou sorrindo, não vem de fumaça Estou sorrindo, não quero nem saber Sou muito louco pra me arrepender Um dia no passado, um dia no futuro No calor do sol, no frio de um quarto escuro Um dia no passado, um dia no futuro Um dia no passado, um dia no futuro No calor do sol, no frio de um quarto escuro No calor do sol, não vem de fumaça 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 Quando vi você, linda enigmática No faixo de luz, assim meio lunática Eu fiquei tentando me comunicar Mandei mensagens telepáticas Depois me perguntei, se nada resolve Na minha matemática É você de sapato pequeno Dançando numa sala de esperto É você de sapato pequeno Dançando numa sala de esperto Quando vi você ali na minha frente Toquei as suas pernas gostosas e tão quentes É quando você sente a minha presença E fica de cabeça pra baixo Enquanto requebra Só de brincadeira Ou qualquer besteira É você de sapato vermelho Dançando numa sala de esperto É você de sapato vermelho Dançando numa sala de esperto É você de sapato vermelho Quando vi você ali na minha frente Toquei as suas pernas gostosas e tão quentes É quando você sente a minha presença E fica de cabeça pra baixo E fica de cabeça pra baixo Enquanto requebra Só de brincadeira Só de brincadeira Ou qualquer besteira É você de sapato vermelho Dançando numa sala de esperto É você de sapato vermelho Dançando numa sala de esperto É feliz Olvoo É feliz É feliz É feliz É feliz É feliz É feliz É時 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Daqui de cima eu vejo tudo Daqui de cima eu tudo posso Eu sou um astronauta Eu tenho meu lugar garantido no céu Eu sou um astronauta Eu tenho meu lugar garantido no céu Eu sou um astronauta Eu tenho meu lugar garantido pela tua Tente pelo menos, entende o que rola Na minha cabeça quando eu me imagino Explorando as suas curvas no meu destino Daqui de cima eu vejo tudo Daqui de cima eu tudo posso Eu sou um astronauta Eu tenho o meu lugar garantido no céu Eu sou um astronauta Eu tenho o meu lugar garantido no céu Eu sou um astronauta A CIDADE NO BRASIL Foram tantos planos perdidos no tempo Mas nossos sonhos estão vivos na memória Nos dias que passamos juntos E tudo que vivemos com nós Ainda está no meu ouvido a sua voz Doce pela, falando coisas de amor No clímax, no hotel das estrelas No céu de uma cidade perdida Pequena, inquieta e teimosa E a gente vivendo a vida Ei menina Não chore por mim Qualquer dia eu volto E a gente vai viver o amor sem fim Ei menina Não chore por mim Qualquer dia eu volto E a gente vai viver o amor sem fim Por todo mundo Por todos os lugares No ar com o íris Pelas mesas dos bares Na luz do disco voador Com fé Com fé Quem sabe acreditar Que tudo vai mudar Ei menina Não chore por mim Qualquer dia eu volto E a gente vai viver o amor sem fim Ei menina Ei menina Não chore por mim Ei menina Qualquer dia eu volto E a gente vai viver o amor sem fim É a gente vai viver мне Eu vou se meter Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ei menina, não chore por mim Qualquer dia eu volto e a gente vai viver um amor sem fim Ei menina, não chore por mim Qualquer dia eu volto e a gente vai viver um amor sem fim Qualquer dia eu volto e a gente vai viver um amor sem fim 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 A roda a voltagem é unido em motos na minha espaçonave no meu amplificador Soltando faíscas Não sufro nem calor Tô sempre em ponto de falar Nascer inteiro disco Eu tô aí na parada Se esforço Não tenho medo de nada Eu sou do terror Só pra manter o medo Na madrugada eu faço a minha onda Me chamo por ser Quero Mas tem de discutir a onda Eu sou do terror 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 E eu sou do terror Eu sou do terror De extingu ży�ir Soltando só a isca, não se sofreu nem calor Eu sempre encontro te falar, mas eu não tenho de espor Eu tô ainda parada, se você se for Não tenho medo de nada, eu, eu sou do teu Só pra manter o mito, na maracada eu faço a minha ronda E já me curte o seu creme, eu faço a minha ronda Escondido no canto escuro, cansado da viga Torre na contramão, o herói da guerra verde O cara do quarto nos fundos, às vezes parece comigo Anda sem grana e sem rumo e já não tem nenhum amigo Usa de tudo um pouco, não sabe mais o que faz Tá no maior sufoco, a vida é dura rapaz Não tem de tudo um movimento, não sabe como vai ficar Tá esperando na lama, não aguenta mais trabalhar Perdeu a noção do tempo, não sabe se é noite ou dia Acima do bem e do mal, escreve coesias Eu sou de tudo um pouco, não sabe mais o que faz Tá no maior sufoco, a vida é dura rapaz Tchau, 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 tchau Tchau, tchau E aí 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 Usa-te curta um pouco, não sabe mais o que faz Tá no nosso fogo, a vida é dura, rapaz Repetido no movimento, não sabe como vai ficar Tá esperando a lama, não aguenta mais trabalhar Perdeu a noção do tempo, não sabe se é noite ou dia Acima do bem e do mal, escreve poesias Usa-te curta um pouco, não sabe mais o que faz Tá no nosso fogo, a vida é dura, rapaz É, tá no nosso fogo É, tá no nosso fogo Me mostre o seu sorriso Me mostre por favor Quero ser seu amigo Quero ser seu amor Você só está comigo Se joga a meu favor Um dia de domingo Um dia de louvor Pode ficar com meu beijo pra sua vaidade Só porque eu deixei saudade, a culpa é toda minha Eu chego perto do ponto Mas são razões tão vagas Fica difícil de entender você Eu chego perto do ponto Eu chego perto do ponto Me mostre o seu sorriso Me mostre o seu amor Deixa eu chegar mais perto Deixa eu chegar mais perto Sentir o seu calor Por que tanta vaidade 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 No fim ou no começo Eu soube se não for Pode ficar com meu beijo pra sua vaidade Só porque eu deixei saudade A culpa é toda minha Eu chego perto do ponto Mas são razões tão vagas Fica difícil de entender você Mas por favor Eu chego perto do ponto Eu revenuei Euما eu Eu preciso Eu sei 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 Se inscreva no canal. Eu não sei de nada, ter sido sempre assim, foi o jeito de vida que sobrou pra mim. Vê se você entende a minha postura, não tem jeito não, não tenho compostura. Eu já fazia barulho há dez mil anos atrás. Eu não tenho passado, eu não tenho futuro, se estou encapetado e enxergo no escuro. Se você perceber a minha loucura, um alucinado num estilo só meu. Pode falar por aí, que o maluco sou eu. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu não tenho passado, eu não tenho futuro, se estou encapetado e enxergo no escuro. Se você percebeu a minha loucura, um alucinado num estilo só meu. Pode falar por aí, que o maluco sou eu.